Lastreamento! Lastreamento errado pode ser um enorme problema para o seu mergulho. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar passo a passo de você evitar um possível acidente por conta do lastro. Vamos lá? Olá irmão de água, estamos de volta aqui no canal do Mergulho, eu sou o Nego d'Água com um novo vídeo sobre segurança no mergulho. Nós paramos nossa etapa de diversos assuntos para falar uma semana direto sobre o assunto segurança no mergulho. É daqui que nós vamos dar informações, passar dicas, segredos do que é o mergulho e a apneia. Lembrando que eu poderia falar sobre esse assunto por dias aqui no canal e não seria ainda o suficiente. Só lembrando, teremos a live sobre segurança no dia 3 de julho às 20 horas, ok? Live aqui no canal no dia 3 de julho às 20 horas. Anota aí para não ficar de fora e eu já estou desde já dizendo para você que quer, que tem interesse em conhecer mais sobre segurança agora de maneira mais aprofundada, onde eu vou ter um tempo mais extenso falando sobre segurança. Essa é a oportunidade que você tem. Certa vez eu estava no Rio Tocantins mergulhando e eu estava engatinhando no mergulho, eu estava conhecendo algumas coisas sobre o mergulho. E naquela época eu mergulhava muito raso, mergulho mais raso, 4, 5, 6 metros no máximo. E para um mergulho de menor profundidade é necessário que você use um pouquinho mais de lastro. Como eu não tinha nenhum tipo de experiência, peguei o lastro que eu costumava usar para mergulhos em lago e fui mergulhar no rio. Cheguei lá no Rio Tocantins, eu fiquei logo de cara com aquele tamanho de rio, um quilômetro de extensão, algo enorme. E é comum qualquer pessoa que vai no Rio Tocantins ficar de cara com aquele tanto de água. Muito bem, o amigo que estava comigo, que me levou para pescar, já me colocou logo de cara para o gol. É aqui, se vira. Ele também não tinha muita experiência, no sentido de ensinar pessoas, ele sabia para ele, mas não sabia passar para ninguém. E falou, se vira, negão. Ótimo, cai na água. Eu tinha uma roupa, eu lembro até hoje, uma roupa de 3 milímetros com mais ou menos 7 quilos de lastro, 6 quilos de lastro. Eu não sabia nada sobre lastreamenta. E quando eu caí naquela corredeira, eu me lembro até hoje, eu me lembro até hoje daquela situação, que eu caí na corredeira e a água começou a me levar e eu fiz o mergulho, cheguei ali mais ou menos a uns 4, 5 metros de profundidade. Eu comecei a acelerar muito para ir para o fundo. Aí eu acelerei muito, cheguei e eu lembro que o rio está nesse fluxo aqui, eu cheguei no fundo, a água me rodou, eu fiquei meio que de cara para a água, tentando me posicionar, não consegui me posicionar e a água estava muito forte e eu falei, cara, vou abortar o mergulho. Quando eu fui subir, isso foi o primeiro mergulho, olha aqui, olha o tremendo aqui. tremendo, quando eu me recordo das coisas que aconteceu comigo. E no meu primeiro mergulho, eu fui subir para respirar, a água não deixava eu voltar para a superfície. Não deixava eu voltar para a superfície. E eis aí, mais uma vez o nego d'água viu a morte de cara a cara para uma coisa simples de resolver, que é o lastreamento. Meu Deus, estou nervoso, espera um pouquinho. Eu fico nervoso porque, cara, são coisas que passam na minha cabeça que eu poderia ter ido. Ali poderia ser meu fim. Beleza? E eu lembro que eu comecei a querer voltar para a superfície, aquela coisa pesada, a água me empurrando para baixo, eu entrei meio que em pânico e aí me veio a ideia, graças a Deus, me veio a ideia de soltar o centro de lastro. Soltei o centro de lastro. E aí eu consegui chegar na superfície já na última. Olha só. Uma coisa tão simples de resolver. Fácil. Aí o Lacerda, um amigo meu, um grande professor meu, depois aprendi muita coisa com ele, ele me ajudou a caçar o lastro, não consegui encontrar porque estava na corredeira muito forte, perdi meu centro de lastro com aquela quantidade de peso. Fui fazendo os mergulhos, depois, consequentemente, o mergulho já não era mais proveitoso porque eu não conseguia mergulhar, tive que tirar minha roupa, fiquei só de sunga, mergulhando de sunga, daqui a pouco você vai perdendo calor e virou aquela lambança. Ótimo. Então, o que eu posso te aconselhar? Corrija o seu lastreamento. O lastreamento é um fator de risco. Por quê? Quando você mergulha, chega no fundo, você cola no fundo muito rápido. Esse lastreamento vai te atrapalhar muito, vai retardar a sua subida para o retorno para a superfície. E o momento mais crítico do mergulho é o retorno. Quando você vai querer retornar, é porque a sua pneu já está acabando. E aí, quando você tenta retornar e a zona negativa da água, que eu expliquei lá atrás, vai fazer barreira, mas a quantidade excessiva de peso na cintura, está aí o problema. Então, corrija sempre o seu lastreamento. Faça sempre um equilíbrio do seu lastreamento. Se vai mergulhar mais profundo, retire pedras de lastro. Nem que você tenha que forçar um pouquinho mais aquele primeiro momento do mergulho, os primeiros métodos, força um pouquinho. É muito melhor do que você fazer mergulho de profundidade com quantidade excessiva de lastro. O lastro, ele pode retardar, aliás, ele vai retardar a sua subida para a superfície. E se você estiver mal lastreado, e em muitas situações, está com o equipamento errado, nadadeira totalmente errada, batida de perna errada, não tem o controle da situação, e isso é um problema. Aqueles que querem mergulhar mais profundo, aqueles que querem melhorar o seu nível de mergulho, precisam primeiramente corrigir o lastreamento. E lembrando que quando você está mal lastreado, você fica assim, o lastro está aqui, fica assim. Aí você bate perna, bate perna de novo, fica essa briga entre lastro e mergulhador. Todo o cuidado, está aí um enorme fator de risco, que pode levar sim a uma situação grave e crítica, que é um acidente. Ok? Corrija isso. Corrija seu lastreamento. Bom, está aí uma ótima dica novamente sobre lastreamento. Eu tenho diversas histórias para contar desses meus vários anos de mergulho. Eu me lembro que lá eu nem tinha uma nadadeira que presta. A minha nadadeira é uma nadadeira de mergulho escuba, toda bagunçada, toda molenga. E eu quase fui. Por Deus, eu estou aqui para botar a história para vocês. Eu vi a morte por várias vezes. Várias vezes. Até ganhar conhecimento. Já tem muitos anos que eu não sei o que é passar uma situação de risco. Graças a Deus. Eu evito que aquilo aconteça comigo. Eu analiso primeiro e eu, graças a Deus, tenho me mantido firme e forte no meu mergulho. Reforçando, live aqui no canal do Mergulho, dia 3, às 20 horas, em ponto, vamos iniciar essa live. Live top. Cara, não perde não. Perde não, cara. Aqueles que não estão nem aí para a segurança, que não estão dando a mínima para nada, pode ficar no Netflix aí, tranquilo. Aqueles que querem e precisam entender mais sobre segurança no mergulho, não fica de fora, não. Eu estou te dando a minha palavra, que vai ser muito, muito proveitosa. Ok? Te aguardo lá, na live. E te aguardo amanhã. Amanhã tem mais vídeo aqui no canal. Um forte abraço, fique com Deus e até amanhã. Tchau!